O Emen Obras é a sua universidade de cara nova. Nesta segunda parte do programa, confira a conclusão dos serviços remanescentes do prédio do curso de Engenharia e Pesca, com previsão de entrega para setembro de 2022. São mais de cinco salas de aula, com mais de 400 alunos beneficiados por ano. O prédio conta também com os laboratórios de microscopia, piscicultura, aquicultura, salas de pesquisa informática, biblioteca setorial e setor administrativo. E vamos de obras aceleradas, com o novo prédio do curso de Engenharia da Computação. Com 2.062 metros de área construída, pavilhão com dois pavimentos, 15 laboratórios de ensino e pesquisa, auditório com 144 lugares e são mais de 400 alunos beneficiados por ano. A UEMA não para! Confira agora a obra do prédio do Centro de Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru. Com prazo de entrega para abril de 2022. São 939 metros quadrados de área construída, sala de geoprocessamento, sala de meteorologia, sala de situação, sala de treinamento, sala de reunião, salão de exposição e auditório galpão para barco. E para finalizar, tem a obra do novo prédio dos cursos de Direito e Relações Internacionais. O antigo Centro cai geral, com 10 salas de aula, núcleos de pesquisa, laboratório de informática, auditório com capacidade para 62 pessoas e biblioteca setorial. Serão mais de 800 alunos beneficiados. O UEMA em Obras é a sua universidade de cara nova. O UEMA em Obras é a sua universidade de cara nova.